Pessoal, hoje eu estou aqui com esses bonecos do Ben 10 Supremacia Alienígena, esses dois. Eu vou mostrar pra vocês o Friagem e o Atartagira, esses dois bonecos, que eu achei bem legal os dois, né? Eu vou mostrar pra vocês esses dois. Bom, primeiro pra começar, eles, o Friagem ele é bem articulado, né? Esse boneco, ó, do Friagem, ele é bem, ó, bem igual, né, o desenho. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Viu? Bem parecido com o desenho, né? E aqui tem o Homem-Trix Supremo, né? Ele é bem parecido, bem magro, igual ao desenho também, né? Ele possui articulação bastante, né? As asas também, né, possui bastante articulação. E eu vou mostrar pra vocês a articulação dele. Bom, pra começar, a cabeça, ela gira 360 graus. Todinha ela gira. O braço move. Não move 360 graus por causa da asa. Né? O outro é a mesma coisa, ó. Né? A perna não move 360 graus. Nem a outra. Né? As duas são assim. E... A asa desse Friagem, ela move... Pra cá. Mais... Mais pra cá, assim. Ela dobra. E... Dá mais uma dobra. Outra também. Né? Pra fazer uma pose dele, tipo assim. Ou dele... Assim. Né? Achei bem legal essa Friagem. Bem... Repinta. Bem pintado aí, né? Eu vou deixar a Friagem aqui. Eu vou mostrar pra vocês... O Atartagira. Bom... Esse Atartagira me impressionou também. Eu sei parecido bem com o desenho. O relógio dele não é o Supremo, porque... No desenho, ele não existe Supremo, né? E eu vou mostrar pra vocês... A articulação dele e tudo. Bom, ele... Tem pouca articulação. Mas ele é bem legal. Bem parecido com o desenho, ó. Né? Eu vou mostrar. O Atartagira, ele move o braço. 360 graus. O outro também, né? Ele gira a cabeça. 360 graus. Ele gira... Ele gira a perna. 360 graus. Outro também, né? O que me impressionou também é que você pode tirar esse casco, né? Da tartaruga que ele é. E vai ficar assim. Sem casco, né? E aí... E o casco sai. Isso fica legal. Pra fazer umas poses aí, você tira o casco, né? E aí depois, quando acabar de ter feito a pose, você encaixa o casco. Achei bem legal esse boneco. Por esse casco sai. Bem detalhado. Muito bem feito. Ele é plástico. Plástico duro. A Tartagira é totalmente plástico. Menos a cabeça e os braços. E as pernas. Né? Esse foi o meu review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam lá o canal. Tá? Tchau, pessoal. Gente.